das coisas que acontecem em uma relação das opções que você tem que tomar, das decisões que você tem que fazer e o quanto você está disposto a ceder pelo outro, né? Porque se você não cede, se você é muito rígido, você acaba quebrando. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Fábio por pedir essa música e hoje a gente vai falar de Queens of Stone Age com Make It With You. Essa música é fantástica, tem um embalo tremendo, né? Aquele refrão que gruda na cabeça. Então tem todos os elementos que eu gosto na hora de escutar uma música, assim. E foi muito bom ele ter pedido ela nos comentários porque eu não lembrava desse som, assim. Ele tinha saído do meu inconsciente aí e quando ele pediu essa música eu pensei, pá, fantástico. A gente nunca falou de Queens of Stone Age nesse canal, então é uma bela opção, né? Uma bela proposta e um belo momento para poder falar um pouquinho mais dessa banda, né? O vocal aí do Stone Age, na época eu estava namorando a Brody Dale, né? A vocal do Distillers, que é uma baita banda, recomendo aí. Por sinal, acho que vai ser a recomendação da semana botar um disco do Distillers porque o som clássico aí deles é demais, assim. Um punk rock muito bem feito, muito único, assim, né? Muito peculiar, muito único e ela grita e canta demais, assim. Eu lembro que ela terminou a banda, assim, para tentar uma carreira meio solo, meio pop, assim, que não funcionou muito bem e aí eu acho que teve a volta do Distillers. Mas, enfim, é uma banda fantástica, recomendo. E aí o vocal do Queens of Stone Age, que é o assunto desse vídeo, então não dá para desviar tanto, fez essa música porque ele estava apaixonado por ela na época e eu acho que até hoje eles são casados e tal. E aí nasceu Make It With You, então aí uma inspiração que resultou numa ótima música que ficou eternizada nesse som. Vamos falar dela, então. Verso 1. Então aqui, né? Você quer saber se eu sei porquê? Eu não consigo dizer se eu sei, né? Então tá, tá bom. Se a gente já sabe a história da música que ele escreveu para ela, então talvez ele está falando de se apaixonar, né? Você quer saber se eu sei porquê? Eu não posso dizer que eu sei. Então tá dito, né? Ele não sabe o que é essa força que está movendo ele. Don't understand the evil eye or how one becomes two. Então eu não consigo entender o olho do mal, né? O olho do mal é uma gíria, né? É uma expressão, né? Tem duas coisas, né? Tem o monstro de um olho só, que aí seria falando uma gíria para a parte masculina. Mas se tu pensar no Senhor dos Anéis, o olho de Sauron, né? Ele tem um formato bem peculiar que seria o feminino, né? Então o olho do mal, ele tem essa conotação dos órgãos sexuais masculino ou feminino, depende do ponto de vista que ele está falando. Ou pela próxima frase, talvez os dois, né? Or how one becomes two. Então como um se torna dois, né? Na verdade, a clássica gíria de amor é to become one, né? Que tem aquela letra da Spice Girls, que dois viram um só, quando as pessoas se aglutinam por causa da paixão, né? Mas aqui ele está dizendo how one becomes two. Então ele reverteu, né? Deu uma reviravolta aí como um se torna dois. Então talvez essa ideia de que a pessoa fique aí numa encruzilhada, né? Fique indecisiva ou sem decisão na hora de fazer as escolhas de um relacionamento, né? Porque aí uma pessoa só precisa tomar as decisões por duas. Ou o lado e as opiniões da outra pessoa sempre são consideradas na hora de se relacionar, né? Então um vira dois. Então eu não consigo me lembrar o que foi que deu início a tudo isso ou como começar no final, né? Então é interessante, assim, ele está bem confuso nessa ideia, né? Nesse apaixonamento que ele sofreu aí e ele não sabe o que fazer, né? Então essa letra toda no início aqui dá realmente essa conotação de confusão. Então eu não estou aqui para quebrar, ou seja, não vai ser para quebrar ou para destruir essa situação. Então, just see how far it will bend. Então para saber, para enxergar o quão longe ela vai dobrar, né? E aqui isso é uma clássica coisa da psicologia, né? Fazia tempo que eu não falava de psicologia no canal, mas a ideia é de que assim, quanto mais rígida for a pessoa, quanto menos maleável, quanto menos ela se dobrar, né? Ou seja, usando a analogia dele falou, né? O bend é se dobrar, mas quanto mais maleável, quanto mais uma coisa dobra, mais saudável ela é. Quanto mais rígida uma coisa é, menos saudável, né? Mais patológica essa coisa aí. Então pessoas muito rígidas, geralmente é um sinal de patologia. Então se ele está aqui, ele não está aqui para quebrar, né? Quebrar a pessoa, quebrar a mente, quebrar o coração. Just see how far it will bend. Então eu quero saber o quanto ela vai ser maleável, o quanto essa pessoa está disposta a se malear pela situação do romance, talvez, né? Por esse romance que ele se encontra com a Brolydale, again and again and again and again. Então de novo e de novo e de novo e de novo. Então ele talvez está falando aí das coisas que acontecem em uma relação das opções que você tem que tomar, das decisões que você tem que fazer e o quanto você está disposto a ceder pelo outro, né? Porque se você não cede, se você é muito rígido, você acaba quebrando. Então essa metáfora é bem interessante, né? Baita poesia para uma música que é relativamente simples a um ponto de vista superficial, mas na verdade é que ela esconde muita poesia. E aí dá para ver que o cara que escreveu essa música, por mais que ela seja, né, deceptivamente simples, ela esconde poesia e ela é muito bem feita porque esses caras sabem o que eles estão fazendo, né? I wanna make it, I wanna make with you, né? Então clássico o refrão, fantástico. Anytime, anywhere. Então eu quero fazer, eu quero fazer com você. Fazer o que? Vocês já sabem, né? Eu não preciso traduzir. Anytime, anywhere. Então qualquer hora, qualquer lugar. Cara, totalmente aí, né, obcecado pela Brody. Sometimes the same is different, but mostly it's the same. These mysteries of life that just ain't my thing. Então, às vezes o igual é diferente, mas... But mostly it's the same, então... Mas normalmente é o mesmo. Então aqui, né, ele tá totalmente confuso, né? Essa letra marca pela confusão dele em relação a essa situação, né? These mysteries of life that just ain't my thing. Então os mistérios da vida não são a minha coisa, né? Não são pra mim. If I told you that I knew about the sun and the moon, I'd be untrue. The only thing I know for sure is what I wanna do, anytime, anywhere, and I'd say, babe. Então, se eu te dissesse que eu sabia sobre o sol e a lua, eu seria não verdadeiro, né? Untrue, né? Eu estaria mentindo. The only thing I know for sure is what I wanna do. Então a única coisa que eu sei com certeza é aquilo que eu quero fazer. E aí ele já dá a entender pelo refrão, né? Anytime, anywhere, em qualquer lugar, em qualquer momento, I'd say, babe, I wanna make it, I wanna make it with you. Então eu digo, bebê, né, garota, eu quero fazer com você. Então ele não tá se questionando muito aí, né, dessas partes mais filosóficas do relacionamento, mas ele simplesmente quer fazer com ela, né? Fazer o quê? Eu deixo pra vocês descobrirem, né? Então eu quero fazer again and again, de novo e de novo. A gente tem um refrão mais estendido, com algumas palavrinhas diferentes, mas no geral é o meu refrão, né? Então em qualquer momento, em qualquer lugar. Voltando nos versos, assim, é curioso ver que ele tá sendo tomado, assim, por esses sentimentos, né? Essa explosão de sentimentos e também sendo tomado pelo desejo, né? Quando ele fala aí no olho do mal, pode ser várias coisas, né? Então é curioso, assim, ver o quanto ele tá sendo tomado por essa indecisão ou por esse transbordamento de emoções, mas aí no refrão ele deixa o desejo dele bem claro, né? Eu quero fazer com você, né? Então é curioso, assim, e bem legal o jeito que ele usou pra retratar essa paixão repentina. E aí como a gente já tem a história da letra documentada, a gente sabe que é com a Brody Dale, vocal do Distillers, grande banda de punk aí, né? Então também, assim, né, curioso como isso acontece, né? Já aconteceu em outras bandas também, né? O cara de uma banda se apaixona pela moça de outra banda e aí eles acabam, talvez por conhecerem muito bem como a indústria da música funciona e como a rotina do músico funciona. Porque às vezes talvez o músico se relacionar com alguém que não é músico não vai entender, né? Ou vai ser difícil de conciliar o relacionamento porque um nunca vai estar em casa, né? Então é uma vida e é uma rotina totalmente diferente de uma rotina normal, assim. E aí é legal ver que o jeito que ele escolheu pra retratar isso é um tom de confusão, assim. É um tom de eu não entendo muito bem o que tá acontecendo, mas eu quero fazer com você, né? Então é bem interessante, bela escolha, grande som. Obrigado ao Fábio por pedir essa música. Tem um entendimento melhor dessa letra? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música pra um próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. E quem sabe inglês tira suas próprias conclusões. Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura Legenda Adriana Zanotto